Às vezes a dor no ombro, o problema não tá no ombro, o problema tá na escápula, o problema tá na torácica. Então, isso aqui ajuda muito, trabalhar estabilidade escapular. Tem um que é simples, mini-bunch, afasta até o punho e o cotovelo ficarem alinhados e você vai tentar subir o mais alto possível, mantendo o punho e o cotovelo alinhado. Um, voltou. Vai, 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 vai. Isso, tá? Então, firmeza, postura. Superband, vou fazer um X borracha. Um, dois, três, então no meio eu troco e fecho bem as escápulas, tá? Fecha bem as escápulas. Abre, fecha. Eu falo muito estabilidade escapular, mas a escápula precisa ser móvel também. Então, tu precisa trabalhar o movimento da escápula, consequentemente, tu já vai estar trabalhando a estabilidade de escapular porque tu tá conseguindo contrair, recrutar a escápula. Agora, ter borracha. Aqui. Um, dois, mesma coisa. Fechando, abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha.